Mata a jeguinha, é o bonde do trem bala Bate o B, vai cair, se liga na parada O meu oitão canela seca, dá pra te buscar em casa Nós já tomamos o tranque do Vila Verde, então Castelinho e Rua Torta só tem alemão A firma é forte, só tem guerrilheiro Teixeira de Fretas, Rio de Janeiro Pra casa nós vai voltar Se tentar correr, nós te pega de longe Se olhar pro alto, vai ver os traçante O bagulho vai endoidar Nós vai matar a jeguinha, é o bonde do trem bala Bate o B, vai cair, se liga na parada O meu oitão canela seca, dá pra te buscar em casa É nóis seus comédias É nóis seus comédias